Cheque mate, morais sem saída, Musk já venceu. Galera, desculpa aí, minha voz tá malzona, mas precisamos fazer esse vídeo, né? Eu vi aqui alguns vídeos da juíza simplesmente explicando o que tá acontecendo nessa situação. Então vamos lá, tentar entender, vamos lá. Vamos lá, peraí, 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 peraí. Olha só isso aqui, pessoal, vamos lá. O Elon Musk fez uma movimentação no tabuleiro que deixou o Alexandre de Moraes encurralado de forma que qualquer jogada que ele faça, qualquer uma, se ele recuar, ele perde. E se ele avançar, ele perde. É o que nós chamamos de cheque mate no xadrez. Não tem o que fazer. Ele perde de qualquer forma. Ele perde de qualquer forma. Galera, eu sou o Fábio, se você não tá inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha. Normalmente a voz é muito melhor, né? Mas tudo bem. Então o que ela fala aqui, realmente eu concordo com ela, que a maior jogada, a melhor jogada do Xandão nesse momento é não fazer nada. É fazer como o seu líder, o Pinguim, disse. Olha, a página virou. Ninguém mais fala sobre nada. Eles censuraram, eles censuraram o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, você tá proibido de falar. Ah, psst, não fala não. Deixa a poeira baixar. Vamos falar da guerra do Israel. Vai ter terceira guerra. Não. Nós temos uma guerra no Brasil. O mundo todo está vendo. E agora a grande mídia começa a falar também do Alexandre de Moraes. Agora o próprio Lula não sabe se fica com o Alexandre de Moraes ou se sai do Alexandre de Moraes. Então o negócio tá ficando bom demais. Precisamos fazer mais vídeos. Precisamos compartilhar. Precisamos fazer com que todo mundo assista. Assisti meu vídeo de ontem. Da ironia, os Estados Unidos, há 48 horas, pro Alexandre de Moraes responder, ela fala um pouco sobre isso. Vamos lá. A fala da juíza. Olha só isso aqui. Vamos lá. Nacional. Eu, francamente, eu não conheço a fundo as leis dos Estados Unidos. Então não posso opinar exatamente até onde isso pode ir. Vou dar o outro vídeo primeiro. Esse aqui primeiro. Vamos lá. Isso. Eu não consigo ver nenhuma jogada nesse tabuleiro de xadrez que ele possa fazer de forma que ele possa se safar. Então, se ele recua, claro, você não pode sangrar num tanque de tubarões. Se ele recua, ele sangra no tanque de tubarões e ele vai ser comido pelos outros animais da fauna. Se ele avança, se ele continua como um chihuahua raivoso, que é o que ele é, é um chihuahua raivoso perto do Elon Musk. Perto do Elon Musk, esse cara é um pincher, é um chihuahua dando gritinhos histéricos. Assim, é deprimente. Chega da pena desse cara perto do Elon Musk. É um nada. É um zero à esquerda. Então, se avançar como um chihuahua latindo para o Elon Musk, que é um, sei lá, um doberman, um cachorro grandão e forte, assim, ele vai demonstrar mais ainda para o mundo que o Elon Musk está certo, que ele de fato é um censor, aplicou a censura no Brasil durante todos esses anos, que foi o que ele de fato fez e agora não tem mais o que fazer para ele reverter isso. Até os esquerdistas já abandonaram o barco, já tem editorial do Estadão, até a Folha de São Paulo. Se até a Folha de São Paulo, hoje, inclusive, não sei se foi da Folha ou se foi do Estadão, acho que foi da Folha. Pela primeira vez, ele foi chamado de censor. Foi dito com todas as letras que houve uma censura. Essa palavra hoje... Exatamente, essa aqui, essa matéria aqui. Deixa eu botar para vocês a matéria da juíza, ela falou sobre isso aqui. Olha só, olha. A esquerda que apoia a censura. Nós lemos isso aqui ontem. Então, matéria da Folha de São Paulo, e eu falo para você, Folha de São Paulo é uma matéria do Lula. É o panfleto do Lula. Então, Folha de São Paulo é o panfleto do Lula e o Estadão é o panfleto do sistema. E os dois estão criticando o Moraes porque o Moraes está queimando o sistema. Então, o Lula já tem a metade do PT que é contra o Moraes, já estão tentando convencer o Lula para pular do barco também, porque o Moraes pode passar a ser aquele dedo inflamado, aonde ou você corta o dedo ou todo o corpo será incontaminado. Então, é isso que ela está falando aqui. Então, eu realmente concordo com ela, porque, pessoal, nós estamos vendo, por exemplo, esquerda que apoia a censura, isso aí está claro, né, que a gente nunca tinha visto isso. Aí nós temos aqui, por exemplo, matérias que eu li para você ontem, né, só para a gente ter uma ideia aqui. Olha só, essa aqui, ó, que a gente bota aqui e fala, uau, isso aqui é... Cara, olha isso aqui, olha isso aqui, jornais tradicionais sob o tom contra a STF Alexandre de Moraes. Olha isso, Folha de São Paulo, Globo e Estadão. Quer dizer, Globo não, a Globo continua na loucura deles, mais ou menos isso aí. E naquela matéria que eu mostrei para vocês, essa aqui, essa matéria aqui que eu mostrei para vocês, olha, ele fala diretamente, né, fala que ele se virou um ditador. E aqui embaixo fala, ó, para perceber que há algo de muito errado na forma como o STF, TSE e Moraes têm lidado com a liberdade de expressão nos últimos anos. Então você vê o STF, né, vocês têm ali, nós vencemos o bolsonarismo, você tem o STF proibindo advogados de debaterem, é uma coisa absurda. O TSE, você lembra que o Bolsonaro está inelegível, por que o Bolsonaro está inelegível? Porque o TSE colocou como inelegível, sem que houvesse um julgamento verdadeiro, sem que o Bolsonaro tivesse sido condenado. E aí você tem o Alexandre de Moraes, que bloqueou o geral, né, derrubou perfis, fez aquelas coisas todas. Então, cara, complicadíssimo a situação dele. Vamos lá que tem outro vídeo da juiz aqui, para a gente ver isso aqui, vamos lá. Outro vídeo dela, vamos lá. Opa. Francamente, eu não conheço a fundo as leis dos Estados Unidos, então não posso opinar exatamente até onde isso pode ir, mas, aparentemente... Ela fala daquele vídeo que eu fiz ontem, né, os Estados Unidos dá 48 horas, para que o Alexandre de Moraes explique o porquê da censura no Twitter. Claro que foi uma ironia, os Estados Unidos não deu 48 horas, mas pediu para que o Alexandre de Moraes se explicasse. Então, é muito interessante, porque como os Estados Unidos estão em uma supina, então todos esses documentos sigilosos podem ser revelados pelos deputados pelo Congresso americano. Revelado pelo Congresso americano não seria um crime. Então, todos os documentos que nós precisamos saber podem ser agora colocados em público, né. A Pandora Box não precisa nem ser aberta pelo Willem Musk, pode ser aberta pelo próprio Congresso americano, ter todos os documentos e mostrar para todo mundo. Isso aqui seria interessante. Então, ela vai falar sobre isso. Vou voltar aqui, vamos lá. Eu, internacional... Eu, francamente, não conheço a fundo as leis dos Estados Unidos, então não posso opinar exatamente até onde isso pode ir, mas, aparentemente, quando um governo viola os direitos de uma empresa americana, tem uma espécie de interesse nacional envolvido dos Estados Unidos nisso. Então, os Estados Unidos vão entrar nisso, e tudo isso que está acontecendo vai ajudar a condenação do Alexandre de Moraes no Tribunal Penal Internacional e, talvez, também nas cortes, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já tem mais de 100 denúncias feitas contra o Alexandre de Moraes e acredito que esse momento é o momento para voltar a pisar nessa tecla e agora vai ser um momento melhor. Ainda bem que esses processos não foram julgados ainda, porque agora está mais claro. Para os julgadores, tanto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos como das cortes internacionais, como, por exemplo, a Corte de Geaia, a Corte Internacional Penal, está mais claro agora, está mais claro quem é Alexandre de Moraes e o que ele está fazendo. E o Estatuto de Roma prevê, como crimes contra a humanidade, a perseguição a determinado grupo de pessoas por motivos políticos. Então, tudo que Alexandre de Moraes está fazendo se enquadra no Estatuto de Roma como crimes contra a humanidade. E tudo isso que está acontecendo, essa pressão agora do Congresso americano em cima do Alexandre, vai colocar luzes em cima disso e ele vai, ele vai responder no Tribunal Internacional. Esse cara vai à bancarrota, porque ele não vai ter grana, por mais grana que ele tenha, ele não vai ter grana para pagar tanta indenização nos próximos anos, para mim, inclusive. Uau! Uau! Isso é muito forte. Eu quero só comer pipoca. Eu quero comprar minha pipoca e ver. Eu quero só ver. É aquela coisa que a gente sempre falou para você. Não existe na história um ditador que ficou para sempre. Todo ditador cai. A gente não sabe quando, mas todo ditador cai. É questão de tempo. E o que a juíza está falando é sobre esse documento aqui, sobre essa matéria que saiu agora também, que eu falei para você também no dia de ontem. É essa matéria aqui. Olha só. Pedido de Congresso dos Estados Unidos ao X é enviado a Moraes. Aqui embaixo, olha só. Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara de Deputados do Parlamento Norte-Americano pediu ao X, corporação, envio todas as ordens que foram emitidas por Moraes, referentes ao relacionadas à moderação, exclusão, suspensão, restrição ou redução da circulação de conteúdo, à remoção ou bloqueio de contas, o desenvolvimento, execução ou aplicação das políticas de moderação de conteúdo da X Corp. Diz trecho do documento obtido pela Gazeta do Povo nesta segunda-feira. Cara, inacreditável. Aí você entende agora, você fala, Fábio, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo porque a grande mídia brasileira começa a bater no Alexandre de Moraes. Não é coincidência. Pessoal, não é coincidência. Os negócios começaram a estourar. Eu falei para você semana passada, nós estamos falando vídeo todos os dias sobre o Alexandre de Moraes, nós não vamos virar a página, né? Você quer que eu vire a página ou não podemos virar a página? Vai no comentário, diz para mim. É para virar a página ou é para a gente continuar falando dessa guerra do Alexandre de Moraes e o Elon Musk? É para a gente ficar falando só da guerra de Israel ou é para a gente falar a guerra do Brasil? Vai no comentário, diz para mim, porque a gente vai fazer a sua vontade. Se vocês querem que a gente vire a página, a gente vira a página. Mas eu acho que vocês não querem, porque nós vamos continuar mostrando tudo o que sai aqui. Tem muita coisa estourando. Falei para você, o Joe Rogan, o maior podcast do mundo, falou do Bolsonaro. O Russell Brand falou do Bolsonaro. Essa briga, né? Falou. O Elon Musk, obviamente. Você tem o Tucker Carlson. Você tem o Steve Crow. Você tem, certamente, o Ben Shapiro, daqui a pouco vai falar também. Então, nós temos milhares de pessoas, milhares, literalmente, no mundo todo, falando sobre isso. Sem contar que o Elon Musk tem 180 milhões de seguidores. Então, é muita gente. Então, tudo isso que nós falávamos do Alexandre de Moraes, que ficava no Brasil, e o Alexandre de Moraes, com a caneta, bloqueava geral, agora ficou mais difícil, porque o foco está no Brasil. Então, ele está numa situação que é o seguinte, se ele vai para o tudo ou nada, ele pode levantar tanta gente contra ele que ele cai. Então, eu acho que a jogada estratégica deles é a jogada que o Gargamel, junto com o Coringa, eles praticaram. O Gargamel puxou o saco do Alexandre de Moraes e o Coringa veio e falou, olha, acabou, acabou, ninguém vai falar mais sobre isso, morreu o assunto. Ou seja, eles censuraram o Alexandre de Moraes. Eles proibiram o Alexandre de Moraes de falar. É tipo assim, se você continuar brigando com o Elon Musk, nós vamos largar a sua mão. Então, você para de ficar brigando com ele. Vamos deixar ele sozinho, porque o negócio está ficando feio. O pessoal lá de cima está dando pressão. Porque eu não acredito, pessoal, e você também não acredita que eles estejam sozinhos. Tem gente por trás disso, tem muita gente graúda por trás disso. E quando começa a pressionar ali, essa pressão, eles têm que desviar esse foco, eles têm que fazer essa pressão sair. E a pressão do momento, eles vão tentar puxar o freio de emergência. O freio de emergência é tentar mudar, virar a página, fazer com que ninguém fale mais, não rebata mais com o Elon Musk, esquece a história, vamos tentar esquecer. E vamos ver se isso vai funcionar. Então, essa é a jogada principal deles nesse momento. Então, eles vão tentar fazer isso. Agora, o mundo todo está vendo, como a juíza mesmo falou. Então, tem muitos julgamentos agora que o mundo todo está olhando e quando ele for para um tribunal do AIA, for ser julgado nessas áreas, poxa, a opinião popular está contra ele de forma muito forte. E tanto é que a própria mídia de esquerda está falando. Então, antigamente, eles conseguiram fazer uma separação do Brasil e dizer o seguinte para o povo. Olha, quem está criticando o Alexandre de Moraes é bolsonarista. O Alexandre de Moraes está fazendo tudo certo. Então, as pessoas caíram nessa jogada. Mas, agora, as pessoas que não são bolsonaristas estão falando, na verdade, não são bolsonaristas. Qualquer pessoa critica o Alexandre de Moraes. Você não precisa ser. Até mesmo essa matéria aqui, se eu não me engano, ela falou aqui, deixa eu mostrar para você, porque falou claramente o que eu estou falando para você aqui. Olha só essa matéria aqui, pessoal. Rapidinho para a gente terminar. Olha aqui. Também não é preciso ser bolsonarista para criticar as cortes. A esquerda democrática, como da Pif Paf, sempre apontou abusos do poder judiciário e defendeu a liberdade de expressão. Mas parece que agora resolveu vilipendiar sua história por motivação partidária rasteira. Uau! Então, isso aqui é muito forte mesmo. Então, eu vejo que é um checkmate. O Alexandre de Moraes, ele não tem muita saída. É aquela coisa, se ficar, o bicho pega, você correu, o bicho come. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso, coisas boas acontecendo na sua vida. Compartilhe esse vídeo. Não vamos virar a página. Joga para todo mundo ver e daqui a pouco teremos mais vídeos sobre isso. A voz está ruim, mas a gente vai continuar fazendo o vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, galera.